Você vai fazer uma tentativa, se eu não gostar, você vai parar. Preciso na xéria com a garota na pira quando seu pai tá... Desce, fã, oceane, desce, fã, oceane, desce, fã, oceane... Ei, perere, cara, tudo fica ruim, gente, tá... Os perexistas, tem sorte de volta e sim, pere-pere-pere-pete, para não concorda-nos. Desce, maladeza, sobe, maladeza, vai representando, dando costas de... Cacete, caralho, cacete, caralho, vai rebolando a xéria com a menina na minha piroca de cima pra baixo. Cacete, caralho, cacete, caralho, vai rebolando a xéria com a menina na minha piroca de cima pra baixo. Rapaziada do bailão, alguém tem isqueiro, pra me acender o ícone eu comer esse prazer. DJ Paulinho, Lino, MPC. Ai, gente, eu sou muito pico. Não, aqui é pico, o resto é buraco. O que é que eu tô arrumando? Seiiente! . Tchau, tchau. Tchau, tchau.